Olá, a aula agora é sobre o feminismo, Simone de Beauvoir e o segundo sexo. Para entendermos melhor a Simone de Beauvoir, vamos voltar um pouquinho no tempo? Vem comigo. Lá na Revolução Francesa existiu uma mulher, uma mulher maravilhosa, uma mulher sensacional, a dramaturga francesa Olympe de Gouges. Olympe de Gouges olhou para a Revolução Francesa e pensou, tem alguma coisa muito errada aí. E começou a refletir sobre qual era a condição da mulher na França revolucionária. E ela escreveu a Declaração dos Direitos das Mulheres e foi guilhotinada pelos revolucionários. Eu considero que ali nasceu o que a gente entende hoje como luta por direitos iguais. No Brasil, o feminismo é construído na década de 60 pelas mulheres de classe média, na década de 70 pelas mulheres comunistas, inclusive vale citar aqui o livro da Cecília Toledo, O Gênero Nos Une, Mas a Classe Nos Divide. E em 1988 é criado o feminismo negro. Essas informações são importantes para que a gente entenda a importância do que a gente está falando aqui. Então, no livro Segundo Sexo, de Simone Bovois, existe essa afirmativa. Ninguém nasce mulher, se torna mulher. Essa é uma afirmação muito polêmica. Muitas pessoas têm dificuldade em entender o termo mulher. Aqui mulher não está sendo um termo empregado para se referir ao sexo, à condição biológica, mas ao gênero. Gênero? Seguinte, gente. Sexo é dado pela natureza, é a estrutura biológica do ser humano. Gênero diz respeito ao comportamento, ao modo como as pessoas se relacionam com a sua sexualidade e com o mundo que a cerca. Então, gênero e sexo são coisas diferentes. E é importante saber disso. Por quê? Toda vez que você fala em natureza, as pessoas associam sexo a gênero. E essa associação é construída desde a mais tenra infância e por isso existem essas imagens. Quando somos crianças, segundo Pierre Bourdieu, no livro A Dominação Masculina, recebemos brinquedos de presentes dos nossos pais. Quem nunca ganhou, nascendo com o sexo feminino, um fogãozinho de brinquedo? Quem nunca ganhou aquele bebezinho para ficar cuidando, para trocar a fralda, colocar a chupeta, dar banho? As mulheres são treinadas para desempenharem papéis sociais, entendidos pela sociedade como necessários e relacionados à sua condição biológica, ao seu sexo. Então, quando você é criança, não precisa desenvolver muito pensamento abstrato, não. É só você pensar agora numa loja de brinquedos. Setor feminino, aí tem aquelas bonequinhas, bercinho, carrinho de mercado, panelinha, como se todas as mulheres precisassem saber fazer comida. Nem precisa, né gente? Um estrogonofe já está ótimo. Então, os homens precisariam aprender a fazer o quê? Lutar, dirigir, desenvolver a força. Esses comportamentos fazem com que as pessoas naturalizem coisas que são sociais. Vou dar um exemplo bem legal. Homem não leva jeito para cuidar de bebê. Por quê? Tem algum impedimento natural? Qual o problema do homem cuidar de um filho que de repente ele fez? Qual é o problema do homem trocar uma fralda? Não é? Então, a sociedade, ela cria papéis sociais de acordo com a estrutura biológica das pessoas e faz com que as pessoas acreditem que isso faz parte da natureza, quando na verdade não faz. Tá? E outra coisa interessante é que na fase adulta, as pessoas tendem a corresponder a esses modelos. Mulher quando vai procurar emprego. Mulher na entrevista de emprego. Você tem filho? Com quem o seu filho fica? Se ele ficar doente, você vai faltar? Olha, você teve três faltas esse ano. Você não está mais atendendo as expectativas da empresa. Ah, mas o seu filho ficou doente? Não tinha ninguém para ficar com ele? Essas perguntas são feitas para os homens? Não, né? Porque a maternidade é praticamente responsabilidade da mulher. Então, quando a gente fala em se tornar mulher, é mulher na condição de gênero, na condição de comportamento. Onde o homem tem total liberdade cultural para abandonar a mulher ou os filhos, aí paga lá aqueles 300 reais de pensão alimentícia, acha que está fazendo muito e pega o filho para ver de vez em quando. Quando vê o filho, e a responsabilidade da educação da criança, cuidados, tudo, fica sobre a mulher. Então, essa maternidade, ela é uma cobrança estabelecida pela sociedade. Ninguém tem uma necessidade natural de reproduzir essa romantização da maternidade. Será que isso é uma condição natural ou construída pela sociedade? Sem contar o aspecto doméstico da vida da mulher. A mulher trabalha fora, aí chega em casa, ela vai fazer comida, ela vai colocar roupa na máquina, vai ver se já tem roupa seca para recolher, dobrar, guardar. Enquanto o bonitão do marido fica no sofá, vendo televisão, esperando a comida ficar pronta. De repente, a mulher ainda coloca a comida no prato dele, e nem a louça, depois ele vai lavar. Vocês têm noção? Isso tudo é construção social. Todos os homens têm plena capacidade de fazerem uma comida, lavarem uma louça, limparem o fogão, cuidarem de uma criança, e no divórcio, ficar com o filho. E a mulher, de repente, paga aí os 300 reais por mês, ele que se vire. Mas isso não vai acontecer, porque a sociedade é implacável na hora de cobrar da mulher a melhor educação, o melhor cuidado em relação ao filho. Agora, a feminilidade é construída através da educação desde a mais tenra infância. Falei sobre os brinquedinhos. A condição de mulher não é dada pela natureza, mas pela história. As diferenças biológicas entre homens e mulheres são utilizadas para definir os papéis sociais. Vamos falar das roupas? Então, quais são as roupas femininas e roupas masculinas? Já notaram que os homens, quando vão sair de casa, eles pegam a chave, o celular, e aquela carteira fininha, que nem cabe muita coisa dentro, e colocam assim no bolso? Então, aí nós carregamos uma carteira com tudo que possa ser necessário para a gente. A nossa carteira é maior do que a dos homens. A gente carrega guarda-chuva, a gente carrega lenço de papel, para se precisar usar um banheiro na rua. Ih, nem falei do banheiro, gente, mas já vou falar do banheiro. Então, assim, as mulheres têm roupas que limitam os seus movimentos, tipo o salto, aquele negócio assim que a mulherada usa, que fica se equilibrando no meio da rua, quase se estabacando no chão. Então, esse é o padrão de beleza estabelecido para a mulher. Roupas e calçados e acessórios que dão um trabalho desgraçado para a mulher se encaixar nos padrões construídos para ela. Enquanto o homem anda com aquele tênis mega confortável, aquela calça que ele precisa só de umas duas ou três na vida, aqueles tênis confortáveis, usa umas camisas assim, e está tudo ótimo. E, se a gente parar para pensar, isso tudo limita a liberdade de movimento das mulheres. Então, é roupa, cobrança de beleza, cabelo. Quanto se cobra da mulher na sociedade? E a gente não para para pensar nas consequências disso. Porque, segundo a... Eu gosto muito quando a Simone Bovoar, numa entrevista, fala assim, as diferenças biológicas são utilizadas como pretexto. Pretexto para justificar as desigualdades de gênero. E isso está muito errado. E ela está muito certa. Porque as diferenças biológicas não podem ser utilizadas como desculpa, como pretexto, para justificarem as desigualdades de gênero. E tem mais. A luta feminista é indispensável para combater o sexismo. Se nós, mulheres, não tivéssemos lutado lá no passado, hoje as mulheres ainda precisariam de autorização do pai ou do marido para trabalhar. Então, você que é mulher que está me assistindo, que, de repente, acha que o feminismo é uma doença, pensa comigo. O feminismo é uma doença? Por quê? Qual é o seu problema com o feminismo? Qual é o seu problema com o movimento de luta que reivindica a igualdade para que você possa estar no mercado de trabalho? qual é o seu problema com o movimento de luta política que diz que você tem o poder sobre o seu corpo? Qual é o seu problema com o movimento de luta que promove o questionamento sobre os padrões de beleza impostos pela sociedade às mulheres? porque se eu sou mulher e existe um movimento de luta política para que eu viva melhor e a gente pode falar também da violência sexual por que o corpo da mulher é objetificado? Por que a mulher tem que tomar cuidado com a roupa? Por que existe uma cultura do estupro? Não vamos dizer que é por causa da roupa, né? Porque vivemos numa sociedade humana problemática, doente onde bebês sofrem violência sexual crianças sofrem violência sexual mas a sociedade responsabiliza, no caso da mulher, a roupa Então, que liberdade é essa que os homens podem ter para falar o que eles querem, para usar as roupas que eles querem? Será que eles também têm essa liberdade toda? Diria Bourdieu que não que os homens também sofrem pressão da sociedade para atenderem a um conjunto de expectativas para nenhum homem ficar triste com a aula vocês também são vítimas de padrões de comportamento da sociedade mas de uma relação desigual as mulheres ainda sofrem violência doméstica inclusive já existe a lei Maria da Penha para proteger as mulheres As mulheres encontram dificuldade no mercado de trabalho por terem filhos ou pela possibilidade de engravidarem As mulheres ainda têm o seu corpo objetificado e ou a gente luta ou nada muda Ou a gente reivindica condições dignas de igualdade ou nada vai mudar Resumindo, sexo não é igual a gênero sexo é biológico, gênero é comportamental e segundo Simone Bovoar a construção do gênero é dada pelas condições sociais e não pela diferença biológica que é utilizada só como pretexto Então pode fotografar o quadro e até a próxima aula Tchau 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 Tchau